Cadê o Jojo? Onde está o Jojo? O Jojo está em São Paulo, gente, porque o Zezé teve essas duas semaninhas de folga, né? Então, quando esse período mais de férias, que ele fica de folga dos shows, ele prefere vir para cá, para descansar, ficar quietinho. E o Jojo ficou em São Paulo cuidando lá da casa, porque nesse período a gente dá férias para os funcionários. Estão todos de férias, eles voltam só na semana que vem. E o João só tira férias depois, porque nesse período a gente dá férias e... E aí a gente aproveita para fazer aquela limpeza geral no apartamento, né? A gente contrata uma empresa para limpar tapete, sofá, cortina, fazer aquela limpeza geral.